Aí eu comecei a observar, né, que... Falei, Bia, tem algo diferente. É, Brasil! Está chegando a hora, Brasil! Adoro! Até levei ela no médico pra perguntar, doutor, é normal isso, né? Porque a Bia é uma menina muito assim, comunicativa, tudo que ela vê lá fora, chega em casa e fica imitando os outros. E isso é normal? Ele falou, é, a Bia nasceu pra brilhar, ela é normal. É que ela tem uma mente de adulto, assim, uma mente muito de gente inteligente, né? Aí eu comecei a observar e ela sempre dizendo, eu quero ser atriz, quero trabalhar em novela, e ficava na frente da televisão, falando sozinha, eu quero trabalhar em televisão, quero fazer uma novela. A Beatriz, eu conheço toda a família dela, inclusive o pai dela, o Joel, a CC, e ela, desde quando ela tinha seis anos de idade, que ela começou a acompanhar o pai dela aqui, nessa trajetória aqui da Praça 8, certo? Eles trabalhavam como camelô, trabalhavam com CD, trabalhavam com frutas, né? Eles vendiam todo tipo de frutas, certo? Inclusive o morango, certo? E uma pessoa dinâmica, de boa visão, o sonho dela era sempre, ela falava que a realidade dela não seria essa, que ela teria um futuro, e ela sempre batalhou por esse futuro, e sempre falou que o sonho, o maior sonho dela era ser atriz e ser global, certo? Parecia ser um sonho impossível, né? Para uma simples camelô chegar tão longe, mas o importante dela é que ela, além de ser visionária, ela nunca deixou que ninguém roubasse os seus sonhos, a sua determinação que fez ela vencer e chegar onde ela está agora, certo? Eu queria que você me contasse também, a boquinha, como era a rotina dela aqui, ela vinha todos os dias, como é que funcionava? Ela vinha todos os dias, acompanhava a família diariamente aqui, todos os dias. Para ela não tem tempo ruim, chovendo, fazendo sol, fazendo frio, certo? Ela sempre foi uma guerreira e uma menina determinada. Falava muito, muito, eu já fui em peças dela no Série Helena, que era peças teste, né? Ela fazia teatro lá, então ela trabalhava aqui, vendia as coisas, aí mais ou menos nesse horário, ela já estava saindo para ir para o Série Helena, aí a mãe dela ficava aqui, o pai dela, quando era tarde, o pai dela ia buscar, a mãe dela continuava aqui. Até ontem ela falou na prova que a mãe dela ficava aqui passando frio, realmente, a mãe dela passava, porque aqui a noite é muito frio, e a mãe dela ficava até tarde esperando ela, então a família é muito guerreira, realmente merece estar acontecendo tudo o que aconteceu na vida deles. E aí era meio que uma operação da família trabalhar aqui para conseguir pagar esse custo para ela? Toda, a família toda, a irmã dela, a Bruna, a Bruna é totalmente envolvida também, o Guilherme, o Felipe, eles totalmente envolvidos para dar um futuro melhor para a Bia, porque eles sempre sonharam com isso, sempre sonhou, a Bia sonhou, eles acreditaram no sonho dela e foi para cima. E ela falava muito de Big Brother? Sonhar, sonhar, participar, participar, o que ela falou? Sonhava muito, mas era meio que um sonho impossível, porque Big Brother, estar no Big Brother era uma coisa meio que impossível, mas a Bia sonhava muito em entrar, ela se esforçou, ela teve três tentativas para entrar no Big Brother, mas ela realmente era um sonho distante para ela, né? Aí foi quando a gente começamos a pagar, começamos a pagar, estava tudo bem, né? Aí tirava o que comer, né? Na medida do possível, né? E o resto era para ela, para pagar o celelena, para o gasolina para levar ela, entendeu? Aí estudou um tempo assim, pagava, por exemplo, tinha duas, três atrasadas e eu pagava uma, né? Aí, às vezes, era muito difícil pagar em dias, muito difícil, não sei se eles falaram para você, porque era muito difícil você pagar no dia certo, sempre tinha atraso. Ela estudou quanto tempo lá, mãe? Um ano? Não, ela estudou lá uns dois anos, Guilherme, foi uns dois ou mais de dois. Eu lembro também que cada, eu acho que é igual faculdade, que é cada semestre assim, eu acho que eu semestre era de três meses, é de seis em seis meses. Aí o senhor tem que fazer nova inscrição, novo contrato, entendeu? Quando não conseguiu, né? Aí chegou uma época que não dava mais, não deu mais, os movimentos parados, ele não conseguia de motorista assim, né? Quando conseguia, que compensava, ele ia. Quando não, ele dizia, é melhor eu ir para a barraca e você ficar em casa cuidando, porque tinha alguma coisa para resolver também, né? Aí, mas quando via que dava, ele ia também, né? Fazer algum bico de motorista para juntar tudo, para dar para a gente comer, pagar a conta de luz e água e pagar a escola dela, né? Aí, chegou uma época que eu falei, não, eu tinha um cartão e aí eu passei o cartão, né? Falei, vou passar o cartão. Aí, da primeira vez que eu passei, até que eu consegui ir pagando, ir pagando e pagando. Quando chegou de novo, no outro semestre, aí eu falei, não, agora eu vou passar, de novo. Aí, passei o cartão tudo, que ela falou, mãe, acho que vai ter que trancar, né? Eu falei, não, vou passar meu cartão e a gente, e você continua, a gente se vira. Aí, passamos. E daí, ela continuou, só que meu cartão está até hoje sem pagar. Não consegui, mas pagar meu cartão, aí, ela, ela, aí também, quando falou assim, venceu aquele tempo que parcelou no cartão, o cartão ficou sem pagar. Mas aí, também, eu não conseguia mais pagar a mensalidade para ela. Aí, foi quando trancou. Ela falou, mãe, então, você vai trancar a jura. Nossa, como ela ficou triste, porque o mais que ela queria era terminar o Celelena. Mas não teve jeito. Sempre foi uma coisa que é transbordável. Então, ela tem um transbordamento pela própria natureza dela, ela é essa pessoa que transborda. Então, quando ela, de fato, ela se empenha em fazer alguma coisa, ela é muito séria no que ela faz. E muito aterrada também. Porque a gente tem uma visão da Bia dessa alegria, dessa... Mas, ao mesmo tempo, o comprometimento dela é uma coisa muito séria e muito bonita de se ver. Então, quando ela começa a fazer qualquer coisa, seja em qual área for, ou da dramaturgia, ou da atuação, seja onde for, isso sempre foi muito, de fato, uma coisa, um propósito para ela. É uma menina de propósito, de fato. E você tem acompanhado alguma coisinha de B.V.V.? Como é que isso que você está vendo hoje na TV lembra bastante aquela Bia de 15 anos que vocês conviveram aqui? Total, total. É uma alegria, né? Bia é uma alegria. É uma menina muito generosa. Uma menina que tem um olhar muito afetivo e muito atento ao outro, né? Essa arte que ela escolhe para fazer é uma arte coletiva. Então, ela está absolutamente envolta por essa energia coletiva. Ela é essa pessoa. E você chegou a acompanhar ela, hoje você está coordenando o curso, mas você chegou a acompanhar ela em sala de aula com frequência. Sim, muito. Quer que você me contasse um pouquinho, você falou um pouco das características dela como aluna, mas como que era no dia a dia com os colegas, como é que se destacava ali em relação a Bia como uma aluna de teatro? Uma menina talentosa. Uma menina que queria... O desejo dela de ser atriz era tão grande, tão verdadeiro e tão genuíno que ela trazia isso e ela contaminava a turma, nesse sentido. Porque ela sempre estava muito disposta. Então, as aulas de corpo, as aulas de voz, aulas de interpretação para a câmera, toda a matriz, todas as disciplinas que ela fez, ela sempre fez com uma dedicação linda. Linda. E durante toda a trajetória, não houve nenhum momento em que a gente falasse assim, Ai, a Bia deu uma baixadinha de energia, de... Não, ela sempre estava muito feliz de estar aqui. Ela entendia essa escola como uma casa para ela. Isso foi, de fato, um lugar de acolhimento para ela e como para todos os alunos. A gente tem essa característica. Então, quando ela chegava aqui, ela ficava sempre muito à vontade. Então, ela era muito propositiva e nas proposições dela, ela sempre estava muito segura, porque ela sempre foi muito acolhida. Você fazia o técnico, né? Você passava o sábado aqui com ela? Sim, passava o sábado inteiro. E ela também vinha com o pai? O pai ficava aqui esperando? Como que era a questão do pai? Ele ficava aqui esperando? Sim, eu lembro que o pai dela ficava esperando enquanto a gente tinha aula. E aí, depois, eles voltavam para Guarulhos. Entendi. E ela contava um pouquinho da realidade que ela vivia lá em Guarulhos, em relação a trabalhar com as vendas ali na praça? Ela contava desse cenário para você? Às vezes, mas nessa relação de ver o pai dela esperando, que eu tinha contato com essa realidade dela. Entendi, entendi. Mas ela chegava a abrir para você em relação aos desafios que ela enfrentava para conseguir fazer o curso? Sim, sim. Ela contava de como era trabalhar no camelô, que às vezes ela chegava atrasada porque o Rapa tinha pego a mercadoria. Mas a Bia nunca teve esse lugar de, ah, hoje eu não vou para o curso porque o Rapa pegou a minha mercadoria, sabe? Ah, gente, desculpa, eu cheguei atrasada porque o Rapa pegou a minha mercadoria, mas vamos para a aula, o que eu tenho que fazer? Então, era esse o objetivo que ela tinha, que eu achava bonito. Entendi. E na época, então, ela ainda trabalhava frequentemente com a venda lá? Sim, trabalhava. Entendi, perfeito. E como é que você vê o futuro dela daqui para frente? Você sabe que ela tem essa formação com a atriz, você acompanhou, você acha que ela pode voltar a praticar isso em algum momento, após o programa? Como é que você vê essa questão do futuro dela? Eu acredito que sim, eu acho que ela tem essa formação e a gente se forma para isso também, mas eu acho que em qualquer lugar que ela optar por trabalhar, ela vai voar e vai ir bem, sabe? Porque ela tem isso, de acreditar no que ela está fazendo. Então, eu torço para que ela consiga alçar voos, assim, e que ela consiga seguir firme nas coisas que ela acredita. É, eu acho até engraçado, né? Porque às vezes você fala, tinha que ser o destino. A Bia chegou na minha loja, bem simples, um dia eu estava aqui arrumando as coisas, ela falou assim, Aí eu queria falar com a Cristina Costa, eu peguei e falei, sou eu mesma. Ela, nossa, achei que era uma loira no salto. Eu falei, não, sou eu mesma, uma loira no salto. E aí ela pediu uma oportunidade de fazer um vídeo. E aí eu falei, não, com certeza, eu te dou essa oportunidade, pode fazer o vídeo. Aí ela falou para mim assim, com qualquer look? Eu falei, sim, pode, pode escolher qualquer look que você quiser. Aí ela pegou e falou, não acredito. Eu falei, vai lá, amiga, escolhe. Eu lembro até que ela estava com uma botinha roxa e ela colocou um conjuntinho xadrez roxo e foi fazer o vídeo. Aí ela pediu para mim fazer uma collab com ela. E aí a gente fez a collab e esse vídeo super viralizou. E o mais engraçado de tudo foi que ela falou assim, ai, mas eu só tenho dois mil seguidores. Aí eu falei para ela assim, não se preocupa, seguidores você vai conquistar. Não se preocupa com isso, aqui a gente não tem esse problema. Vamos ver o seu trabalho. E aí ela fez, deu super bom. A gente ficou muito feliz e daí, em diante, ela começou a fazer vários trabalhos para a gente. A gente foi combinando algumas coisas e abriu a porta para ela para outros trabalhos. Bem conhecida essa loja, recheada de novidades. Eu estou aqui já com a minha jaquetinha no Corino. Já montei meu look all black para vocês. Ela foi para lá, então. Ela já estava no processo, no terceiro processo seletivo. Já estava. Aí você vê que eu já vi nos sites falar, né, que ela, como que ela era camelô. e ela já apresentava no Brás. Mas só que o pessoal não entendia que não é dizendo que porque ela trabalhava numa barraca, ela não podia fazer uma foto numa loja. Trabalhava na barraca, mas ela tinha como se arrumar, né? Eu acho que só relembrando, o processo dela, assim, ela se inscreveu, a inscrição foi no início, mas o processo começou foi depois que ela foi para o Brás. Primeiro ela começou no Brás, trabalhar no Brás, aí depois que foi, né... Não... Aí que a gente não pode falar assim mais ou menos quando começa o processo, né? É, não, é... Quando ela começou no Brás, depois, em 2023, o processo, acho que começou depois mesmo, foi. Mas foi coisa em seguida. Tá aí, eu tô aqui indo, tô quase lá, tô com o pé dentro, tô quase. Tô indo em busca do sonho da minha vida, tô mais perto do que longe. Mas os irmãos falavam às vezes, né, Bia, tem que arrumar um emprego, diz ok. Não deixavam de acreditar no sonho dela, mas falavam assim, tem que ajudar dentro de casa também. E eu mesmo falei, eu cheguei a falar assim, nega, precisa. Aí teve, no mercado que eu trabalhava, eu tava precisando de um estagiário, de... Que era pra fazer tudo, né, barrichão, servir pão, pegar saco de fruto, caixa de fruto. Aí eu falei assim, nega, eu vou arrumar um emprego pra você, né, porque o salário era 400, era 500 reais, estagiário, 5 horas por dia. Dá pra você trabalhar, porque eu trabalhava também, né, me sustentar e tudo mais. Dá pra você trabalhar e ainda assim, dá pra gente correr no jogo vira, com teatro, com as nossas coisas. Ela falou, ai, nego, será? Eu sinto que tá matando alguma coisa dentro de mim quando eu vou fazer alguma coisa que não é arte, que não sei o que. Eu falei assim, nega, tenta. Aí eu lembro, eu fui, conversei com o meu gerente e tudo mais. Falei assim, dá uma oportunidade pra ela, ela precisa. Contei toda a história, ele falou assim, ó, vou contratar ela, vou chamar. Foi, conversou, levou as coisas da escola, que eu estudava ainda na época, foi. E ela trabalhou um dia. Eu lembro, até hoje, ela trabalhou, eu tenho uma foto, não sei se eu tenho essa foto ainda, mas eu tinha uma foto que eu tirei dela com uma touquinha na padaria, servindo pão, toda desengonçada, naquele jeito que a gente conhece a Bia. E ela falou, nego, quando foi no outro dia, ela nunca mais voltou. Nego, não, não consigo. Parece que aquele dia que eu fiquei, eu ia no banheiro toda hora chorar, parecia que tava matando alguma coisa dentro de mim. Eu não consigo fazer outra coisa que não seja arte, que não seja teatro, que não envolva arte, que eu não consiga me expressar. E lá, de fato, eu não conseguia, né, uma touca na cabeça. E eu lembro que ela falava muito, quem é que vai olhar pra mim aqui também, nego, desse jeito, aqui, escondida dentro do mercado? Na rua, pelo menos, eu tô vendo as pessoas, eu converso, falo, vou conversando com um, com outro, conhece outro, não sei o quê. Ela sempre foi muito disso, né, do boca a boca. Então, é uma história que eu lembro muito, dou risada, e hoje, mais que nunca, eu entendo, né. Ela fala assim, nego, eu admiro muito você, porque você consegue ir lá no Val, trabalhar, pegar peso nas costas, que não sei o quê, e ainda assim, você não desiste do seu sonho, que não sei o quê, você consegue fazer. Mas eu não consigo, nego, eu não consigo trabalhar de outra coisa que não ser o teatro, e eu vou, não vou parar de tentar até eu conseguir. Então, o sonho dela sempre foi esse, desde pequena mãe dela conta, todo mundo conta, e foi isso, e ela foi, e sempre, a única tentativa que eu lembro que ela fez, que foi lá comigo no mercado, ela não conseguiu, nunca conseguiu fazer outra coisa que não fosse arte. Na época, a Bia, ela, ela, sempre foi essa questão de atriz, a carreira de atriz, ela sempre era chamada para as coisas de moda, tal, ela ia, fazia, tanto é que ela fez o desfile do projeto Ponto Firme dentro do presídio de Adriano Marreio, mas você via que não era o lugar dela, por mais que ela é um mulherão, ter aquele carão todo, cabelo lindo, ela sempre era muito mais do que isso, ela estudava muito, assim, você passava uma referência de livro para ela, você vai estudar Stanislavski agora, você vai estudar mais, né, o que for, em dois dias ela chegava e te contava tudo, então ela se alimentava, assim, de informação, de interpretação, de conhecimento da área, então eu sinto que ela sempre teve essa vocação, essa vontade, né, a questão da moda, eu acho que é algo que mais corre atrás dela do que ela corre atrás da moda. Perfeito, perfeito, entendi. E você falava, né, desse processo de ela ter gravado o vídeo com vocês, por exemplo, ela falava muito sobre vencer um sonho dela, como que ela falava sobre isso, exatamente? Ela comentava, ela comentava que queria muito, e aí eu cheguei a falar para ela, assim, e falei, Bia, é... legal, mas presta atenção, porque, cara, é uma grande oportunidade, mas ali é uma máquina de moer pessoas, né, você assiste, que nem agora, essa última edição, então é um absurdo, né, como não se melar com aquilo, e ela está se saindo muito bem, e a gente vê, às vezes, o melhor do ser humano saindo ali para fora, mas também o pior do ser humano saindo ali para fora, as pessoas estão se transformando em espetáculo, falei, isso daí pode ser muito dolorido, então se prepara, emocionalmente, se prepara psicologicamente, para um montão de coisa, e vá, seja o diferencial disso tudo, eu acho que isso pode ter até ajudado ela nesse sentido, né, porque ela está se saindo muito bem, graças a Deus. Eu me chateei em algumas coisas, né, assim, de ver o pessoal, muita gente falando lá dentro que essa menina, ela é, o que mais me chateou é do pessoal falar que ela é forçada, entendeu, que ela é forçada, que ela está mentindo, né, e que isso que deixa a gente, tem hora assim, um pouco chateada, né, de ver assim, ah, o que ela faz é o que é verdade, o que ela está falando lá dentro, é o que é, o que ela, ela é assim, entendeu, e fala que ela é doente, que ela precisa, sei lá, acho que teve até comentário já, que ela precisa se tratar, né, e ela, por essa parte, ela não precisa se tratar, entendeu, porque, é, isso é dela, é uma alegria dela, né, mas é aquela coisa, a gente percebe que a alegria dela, acho que, não sei se incomoda muita gente, né, não sei, se, não sei o jeito dela, né, incomoda, né, até por tanto que fala que é forçada, né, entendeu? Tchau. Tchau.